Música Estamos de volta com mais um rolê de Suikoden 2 Eu acho, eu não lembro exatamente o que tem que fazer agora Mas eu vou trocar ideia com o pessoal Que tá lá em cima e falam que queria andar descansado E pá, deram aquele migué Mas no fundo, no fundo eu sei que eles querem arrumar caô Ah, belo clima Que que isso? Eu estou feliz que nós Temos dinheiro de music Mas se isso significa Guerra Eu estou feliz por ganhar 3 quadrados por dia Nani? 3 quadrados? Como assim? Ei Naruto, como é que você tá? Você já se acostumou a morar aqui? Música É mano, vou 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 dar um rolê, vou na cidade Música Até agora eu não fui na cidade nenhuma vez Estando livre, né? Tipo, sem ser fugitivo Sem ser acompanhado Só ir na cidade Só ir na cidade Porque eu quero ir na cidade É, as vezes é bom ter isso na vida Né mano? Caceta Parece que alguém venceu o Monstro de névoa Eu estava planejando Planejando fazer isso Eu mesmo A qualquer momento De qualquer maneira Oh Oh Cê tá bem mano? Meu estômago E... Dói? Meu estômago Tanta fome Não consigo me mover Me dá comida Ok Valeu Eu te devo uma Ai 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 Comeu pra porra ele né? Obrigado, obrigado pra caralho Meu nome é Rick Maro Eu sou o que você chama de viajante É triste mas eu perdi meu dinheiro Pelo caminho Realmente Eu não vou esquecer Disso Ah É A bio está em você Deu 3 mil conto A conta né? Deu Ok Eu vou pegar Ai que dor Ué Valeu mesmo Ah Está certo Então Mestre Naruto Está Ficando no Forte dos mercenários Ok Eu vou Te ajudar Ou meu nome não é Rick Maro Uhul Rick Maro se juntou ao grupo Esses mercenários Eles alimentam bem né? Então Então É basicamente assim que você ganha personagem nesse jogo Você vai Sabe Todas essas pessoas que Ó Por exemplo Tô com a ideia com ela aqui ó Caceta Ô demônia Vou esperar ela vindo aí Ah Ela apareceu a cara Ali Ou é personagem importante No caso personagem do jogo Mas geralmente na cidade Ele não é tipo Personagem importante Questão de história Ele é personagem Que tem alguma coisa Sabe Ele Pode ser Pode colar contigo Ah O que eu devo fazer Ah Você quer alguma coisa? O que aconteceu? Meu 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 animal de estimação Bonaparte está perdido Ele Correu na floresta Provavelmente Na montanha Você me ajuda a achar? Ah Ajudo sim Se realmente Valeu É Então vamos lá Vou te pegar Bonaparte Ah É Vou continuar assim mesmo Outra coisa que é Importante ficar atento É em questão Do Do alcance Dos seus personagens Bonaparte Onde está você? Por exemplo É Tem personagem Vamos supor O Flick E o Victor Que estavam lá atrás Eles eram personagens De De curto alcance Aquele S Que é de Small Então Ele Você não Por exemplo Se você colocar ele Atrás Ele não vai bater em ninguém E isso é ruim Porque quando você está usando um personagem É que ele bata né Mas enfim É Esses três aí principais O Joe E o Naruto E a Nanami Eles são Eles são de médio alcance Então tipo Mesmo que você colocar atrás Eles estão de boa E essa garota aí Do bumerangue Aqueles Aquele pessoal lá Que estava no circo E tal Eles são de Vou 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 Vamos usar a coisa Enfim São pessoas de longo alcance Então você pode Sabe Atacar de boa São Geralmente É coisa de ranged Sabe Arqueiro É Lança Faca Essas porras Assim do tipo Cara Essa merda tem defesa Pra caralho Ela matou a Nanami Finalmente Caralho O Joe até subiu de level Galo Tá Vou recarregar aqui Ah e outra coisa também Que é legal Se o seu personagem Morre Vou botar de volta na parada Se o seu personagem morre Ele volta do HP 1 Quando termina a batalha É Tipo Tipo Que que eu tava jogando Que era assim Ah Tem muito jogo Que é assim Não é que nem pokémon Que zerou Se fodeu Ah Chrono Trigger É assim É Queima ponte Que outros jogos São assim Ah Ah Não vou lembrar de cabeça Assim agora não O que tem aqui Uma casa Ah Essa é a casa do Do cara que ele Ele faz Lança Não lança perfume Não Ele não Ele não Ele não faz droga Ele Faz lança Tipo Pra guerra e tudo mais Pô Vou usar o golpe Duplo Do pessoal Que eu não usei ainda Caceta Diabo Tac 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 É isso é muito maneiro Ah Usa um itemzinho em você Pra não morrer Aê Aê O Otário Achou que ia me acertar? Achou errado Otário Vou usar esse golpe de novo Porque No x1 Ele é bem bom Cara ele tem uma implicância com a Nanami Tá diminuindo a cadeira Tá alta pra caralho Pô, eu vou Bate Uni faz esse golpe Do seu Terrela a Nanami Porque a Nanami Ah, não deu tempo Morreu Gente, assim a Nanami não vai upar nunca Esse bicho é Forte Aí, morreu Caceta, mano Na verdade É porque que acontece Geralmente Quando o pessoal cola nesse rolê aqui E tudo mais O pessoal já vai, tipo Todo mundo que tem chance de você pôr no seu grupo Você só vai socando Eu, eu gosto de, tipo Botar os personagens que eu quero usar Que eu vou usar, sabe Ah Ah O que, pera O que tá acontecendo Ei, Bonaparte Espere Rápido Atrás dele Foda que é o seguinte Esse Bonaparte É o Senhor Catiço Em pessoa E eu, eu, eu Assim Na moral É, assim Sem exagero Algum Porra, o negócio Animais de informação Mas o bicho é Sei lá, mano Não sei que porra é aquilo, não Ah, até que eu bati bem Eu consegui matar Dois em um round só Ainda não me subiu de level Graças a Deus Você não pode fugir É, mais Agora eu vou te pegar Ah O que porra você tá fazendo Então, esse capetinho aí Que, que, que é Que eu Pô, vou ver se eu uso Ah, vou usar item Tem mesmo, mano Que esse porra de bicho é forte Ah, o Night Isso parece As, as cenas De One Piece Quando eles não Conseguem desenhar A gente faz essas As paradas assim, sabe Principalmente Nas primeiras temporadas, sabe Eu acho isso maneiríssimo Sinceramente Eu acho isso Muito maneiríssimo Ah Eu só equipei o item Tá, então usa isso nele Você O que você tem? Tem nada Ataca 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 Mano do céu Olha o condão Nessa porra Porra Só sabe desviar Do ataque dela Tô achando que ela vai morrer Porque ela tá Debilitada Tá Não, vou usar coisas aqui não Vou Você bate normal Você se une e bate assim E você Recupera ela Toma na careta Foda que esse golpe Meio que demora demais Venci? Venci? Pô, Deon A XP é boa Essa porra O que é isso? Você está com medo? Você não deveria fugir Garoto Ele tá tudo bem Bom garoto Não fique assustado Vê É Bonaparte Está de volta Ele não é fofo? Eu acho que sim Não é? Não é? Bom garoto Bonaparte Obrigado por me ajudar A achar a bonaparte Em retorno Eu vou com você Se juntou Ao grupo Ela tá comigo Comigo Tá comigo Comigo Caceta Quanta gente Quanta alegria Agora ela tem Ataque Com ele E ele Ele tá no ombro dela Eu acho isso muito legal Ah, esse ataque é muito maneiro Eita porra Ih, me envenenou Em questão de veneno Eu não sei se funciona Se tipo, acabou a batalha O veneno cura Ou se tipo Ele fica Até você Não, ele fica Ô porra Ah, os mesmos caras Ah, vou Vou até o normal mesmo Boa Nanami Ela protegeu o Joey Caralho Que fofinha E bem Eu vou Eu ia até andar um pouquinho mais Pra finalizar o vídeo Só que Eu não vou não Na verdade Eu vou só Eu vou ver se Vai acontecer o que eu quero que aconteça Não, não aconteceu não E é isso aí, cara Eu vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis E 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 é nóis